Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Vamos Jogar The Legend of Zelda Link to the Past aqui pra Elite Clássicos, meu nome é Wayne Glendower. No episódio de hoje eu vou... Eu vou parecer até meio irritado em alguns pontos na hora que eu virei a falar, mas é porque eu vou fazer um episódio bastante técnico. No episódio de hoje eu vou dedicar a sidequests, tem muitos itens que eu preciso pegar. E pelo menos mais umas 4 peças de coração pra... Na verdade é simplesmente encher o inventário, sabe? Eu entendo da seguinte maneira, a série Zelda é uma série que você não é obrigado a pegar os itens opcionais. Ora porras, é isso que opcional quer dizer na maior parte das vezes, que você não é obrigado a pegar. Isso é meio óbvio, mas enfim. Mas ela te recompensa muito quando você pega. E alguns jogos específicos da série te lascam muito a vida quando você não pega. Então a minha rota de hoje vai ser, a princípio eu vou pegar os itens. Na verdade eu vou tentar fazer uma rota a mais eficiente possível, tá? Eu vou pegar tudo pra não ter que ficar voltando a toda hora em todos os lugares. Mas eu vou pegar, eu vou dedicar mais atenção aos itens, né? As peças de coração vão ser, olha tem uma aqui. Enfim, os itens. Esse item aqui, pó mágico, ele permite você... Uau, uma fada, isso é raro. Só porque eu falei que isso é raro, né? Jogo, você está de sacanagem comigo. Eu virei e falei, nossa, isso é raro. Aí tipo, vem outra logo em sequência. Aquele tipo de coisa que gravam... Só gravando pras pessoas acreditarem, né? Porque, não, isso nunca aconteceu comigo. Isso é bullshit. É mentira, Owen. Ninguém acredita que você vai conseguir pegar esses itens assim. É, enfim. Pó mágico. Ele serve quatro usos nesse jogo. Dois eu acabei de demonstrar, né? Que um é basicamente jogar em cima de matinho e o matinho desaparece. Mas eu tenho espadas e eu posso levantar meu matinho. Tipo, isso soa mal. Ok. Eu tenho uma espada pra cortar grama. Eu posso carpir um lote com as mãos. Acho que melhorou um pouco. Eu não sou obrigado a usar pó mágico pra isso. O segundo uso é transformar inimigos em outros inimigos. Por exemplo, esse aqui vira uma cebola. Vamos descobrir o que o caranguejo vira. Uma cebola também. É. Que legal. Alguns é meio difícil de você acertar por causa da velocidade dele. Sitbox, blá blá blá. Mas... Cara... É... Não é prático. Vai. Apenas por curiosidade. Tem alguma praticidade em eu jogar pó mágico no Zora? Não. É o primeiro que nem consigo acertar ele. Ele nem é afetado pelo pó mágico. Então, olha. Olha que item inútil que nós temos. Mas se é inútil, para que você pegou este item? Qual é a finalidade dele? Qual é a serventia de algo que... É completamente opcional e aleatório. Ah... Duas muito boas. Uma é você transformar a sua barra de magia... Numa metade de barra de magia. Que na verdade dobra a barra de magia. Como assim, Owen? É... Magia negra básica. Quando você... Faz o custo de algo cair pela metade. Você efetivamente tem o dobro do seu estoque. Vai ter um local... Eu digo nesses termos porque o que que acontece? A barra de magia, ela não aumenta de tamanho. Diferente, por exemplo, de um Ocarina of Time ou Majora's Mask, em que ela fica maior. A barra de magia, ela ganha um multiplicador de vezes 0.5. Então, você efetivamente tem o dobro do seu poder mágico. Não é uma alteração visual. Né? Então, ela serve para dobrar a sua barra de magia. Ou para diminuir o custo mágico pela metade. A ordem dos fatores aqui não altera o produto. Você pode dizer como você bem preferir. Né? Eu só disse de uma maneira bastante confusa. Porque eu gosto de fazer isso. É meu pequeno prazer. Né? Enfim. Aqui na Cachoeira dos Horas, eu preciso comprar as nadadeiras. Porque são elas que vão me permitir fazer quase todo o resto das sidequests. Né? Uma delas é basicamente pegar muito equipamento. E também vai me permitir abrir outras coisas mais importantes ao longo do jogo. Principalmente quando eu chegar no Mundo Sombrio. Que ele é bastante escuro e maligno. Porque é o Mundo Sombrio. Né? Meio óbvio. Ou não. Talvez. Não sei. Mundo Sombrio é interessante. E ele tem uma música que... É uma paródia tão boa que eu lembro dela a vida inteira. Apesar de ter ouvido a primeira vez há 11 anos. Enfim. Mais itens. Lago Misterioso. Você vai jogar alguma coisa dentro? Sim. Eu vou jogar algo dentro. Você pode jogar dois itens nesse lago. E eles vão voltar melhores. Né? No caso, o seu bumerangue e seu escudo. Como saber o que jogar? Jogue o que é azul, exceto as bombas. As bombas. Nada acontece. Feijoado. Ah, Owen. Como eu ficaria sabendo desse laguinho mágico? Tem um jeito que o jogo te fala o que fazer. Onde está. Mas saber exatamente os itens que você recebe é meio difícil. É a parte mais difícil, na verdade. Né? Você tem que jogar seu bumerangue, seu escudo. A fada vai virar e falar. Olha, foi você que jogou isso aqui. Deixou cair. Sim, fui eu. Ah, eu gosto de uma pessoa honesta. Tome isso aqui que é muito melhor. Divirta-se. Seja uma pessoa feliz. Se você jogar qualquer outra coisa que não seja os itens que ela dá um upgrade. Ela vai virar e falar. Não jogue mais essa desgraça aqui. É, ela só não vai falar desgraça. Mas ela vai ficar brava com você. Eu vou demonstrar isso. Não é assim que eu pegar meu escudo do comunismo. Porque é meu escudo vermelho. É um escudo maiorzinho. Né? Que é bom. Qualquer escudo que seja maior, que cubra uma área maior, ele é bem mais efetivo num jogo 2D. Né? Aumenta a hitbox da sua proteção. Mas vamos lá. Eu vou jogar meu arco só pra... Porque é o primeiro item. Vamos ver o que ela vai falar. Que é basicamente o que eu acabei de dizer. Mas eu gosto de, tipo... Você fez uma afirmação. Onde estão as evidências desta afirmação? Estão aqui. Né? Ah, eu vou te devolver. Não deixe cair de novo, seu moleque do caralho. Tá bom. Não vou deixar. Né? Ah... O bumerangue, ele fica vermelho, comunismo, também. Mas ele vai muito mais longe e mais rápido. Continua dando o mesmo efeito de travar o inimigo e você ganhar um Rupi. E o escudo vermelho, ele para fireballs que não são fireballs, mas elas são consideradas fireballs. Owen, explica. De novo, você tá confundindo só porque você gosta de trollar? Não. É uma coisa mais técnica mesmo. Esse jogo tem duas fireballs. Uma que é uma bolinha vermelha que normalmente é atirada pelos horas. Eu vou até tomar uma... Deixar ali dropar uma. Isso é considerada uma fireball. E tem uma que legit está em chamas. Né? Isso também é uma fireball, mas é uma fireball que o jogo não considera como fireball. E por consequência, seu escudo não pode bloqueá-la. Maravilha. Confusos? Eu também. Muito obrigado, Nintendo, por fazer essas merdas. Fazer o quê? Eu não preciso... Ah, é porque eu peguei uma fada no mato, então... Não, eu não preciso. Mas eu vou vir aqui abrir essa parede, porque aqui tem uma fonte de fadas. Posso regenerar minha saúde. E... Oh, não! Aqui tem uma passagem para pegar um baú. E ali é uma porta aberta. Né? Uma parede, na verdade, aberta, que é bastante larga. Mas não é uma porta. Como eu vou? Bombas. Divirta-se. Aqui embaixo tem um carinha que fala sobre uma coisa interessante que você talvez vá precisar no futuro para pegar o quarto pote. Mas eu conheço basicamente os itens de cabo a rabo desse jogo, exceto as peças de coração. Então eu vou ignorar o cara e seguir a minha vida e ser uma pessoa mais feliz. Né? Eu só vou demonstrar que, olha, tem um carinha aqui. E muito provavelmente ali tem 20 rupees, porque embaixo de cada vaso costuma ter 5. Se eu errei no número, lamento. Lastima. Acontece de vez em quando. Né? Você lembrar de um jogo velho de cabo a rabo não significa que... É uma coisa muito produtiva ou muito positiva. Só significa que, ok, você guarda bastante informação inútil. Né? Mas enfim. Eu preciso agora pegar a parte mais importante desse vídeo. É a parte mais importante ao posto da felicidade. Que também vão ter fadas por lá. Que também vai me trazer felicidade. Deixa eu só ver se eu consigo... Nha! Não sofrer dores horríveis, claro, mas... Ah, eu queria um jarrinho de magia. Né? Porque eu gastei tudo em pó mágico. Né? Se você fica gastando tudo em pó mágico e usando muito pó mágico... Sua vida meio que acaba, sabe? Ela não é muito feliz. Não usem pó mágico, crianças. Não é uma coisa tão positiva, assim. Principalmente se ele for branco. E se ele for de outras cores, é só corante de comida que estão colocando no pó. Ele não fica mais mágico. Porque ele tem outra cor, tá? Só avisando. E não, não estou sugerindo a ninguém usar pó mágico. Não usem esta merda. Vai detonar a sua vida. Se for pedra mágica, ainda piorou o caso. Você pode vir e falar, mas Zoem, ela é barata. Não caia nisso. Você vai destruir a sua vida. E a vida de todos aqueles que você ama. Mas eu não amo ninguém. Eu sou um lobo solitário. Eu sou uma pessoa arrogante, mimada. Você ainda vai destruir pessoas que se importam com você. Se você não liga pra elas, saiba que outras pessoas ligam pra você. Normalmente funciona assim. Né? Big Trouble. Exatamente. Eu vou parar de falar sobre isso. Do contrário, eu estarei em Big Trouble. Enfim, esse aqui é o Laguinho da Felicidade. Laguinho da Felicidade, você joga Rupis. Você pode jogar de 5 a 20. Na primeira vez que você vem no Laguinho da Felicidade. Depois você pode jogar de 25 a 50. E vai aparecer uma fada que vai vir e falar. Eu quero, eu farei o seu desejo se tornar realidade. Isso, eu quero carregar mais flechas e bombas. Eu quero mais munição e explosivos. Pra ser uma pessoa que destrói mais coisas. Tipo, isso deveria ser Felicidade. Em Zelda, isso é. Isso sempre foi. Né? Você ter mais armas é mais felicidade em Zelda. Zelda é bastante militarista nesse ponto de vista. Agora que eu paro pra pensar. Mas eu não vou... Ficar falando muito a respeito disso. De baboseiras e mais baboseiras a respeito. Só vou virar e falar. Ok, mais recursos pra você poder fazer aquilo que você quiser. No caso desses recursos, você pode fazer um grind. É bastante dinheiro que você gasta. Você gasta 1.400 rupis ao total. E o que você joga, né? Esse Great Luck, Big Trouble, Little Luck, etc. Isso de fato afeta o resto do seu gameplay. O RNG fica um pouquinho mais bonzinho. Ou menos bonzinho, saca? É estranho, mas... Tem alguma funcionalidade que eu não consigo mensurar. Mas eu também não... Hum... Eu acho que não vale a pena ficar... Fussando em linhas e mais linhas de código de um jogo de 30 anos, saca? É... Eu simplesmente prefiro seguir a minha vidinha pacata e... Ok, ok, tá? É... Me dá só minhas coisas. Que eu quero. 50 flechas é o limite? Não. 70 flechas é o limite. E 50 bombas também são o limite. Eu agora eu preciso encher meu cu de dinheiro. Tem... Três jeitos de fazer isso. O jeito completamente honesto, demorado pra caramba. Que é matando inimigos e torcendo pra que dê bom. O jeito honesto e também demorado, mas ligeiramente mais rápido. Que é você ir em determinados lugares que tem jarros em que tem 5 rupis cada. O lugar... O melhor lugar que eu conheço tem 50 rupis. Então cada vez que você sai e entra do local... Você tem 10 jarros de 5... É... Com 50 rupis. Ao total. Né? Isso demora. Mas dá certo. E o método que eu prefiro, né? Já que eu tenho ferramentas pra poder quebrar um jogo de 30 anos de idade. É usar o poder de save state do emulador. Vira aqui. Salvar na frente de um baú. 300 rupis. Mas ouvem. E se não fosse 300 rupis? Se você dar load imediatamente o RNG desse jogo... Até você quebrar e pegar 300 rupis. Que funciona. E é rápido. Mas ouvem. No que isso difere de trapaça ou gameshark? Nada. Mas eu não quero fazer um grind à toa. Tipo... Completamente demorado e troncho. Eu prefiro trapacear em coisas que são ridiculamente simples. E que não vão me tomar muito tempo. Só pra terminar alguma coisa, saca? Principalmente se elas forem chatas. Se eu tô me divertindo, eu não ligo de fazer um grind de... 3, 4, 5, 6 horas. Por que eu estou me divertindo? Se eu não estou me divertindo, eu quero acabar a tarefa o mais rápido possível. É igual lavar a louça. Você não quer ficar lavando a louça por muito tempo. Não importa o quanto você eventualmente goste de lavar a louça. Se você gosta de lavar a louça, ajude as pessoas que você ama a lavarem a louça. Tipo... Seus pais, sua família, parceiro romântico. Ensine suas crianças a lavar a louça. Caso você já tenha idade para ter filhos ou já tenha filhos. É bacana. Sabe? Dá uma sensação de responsabilidade de algum uso prático. De habilidades manuais e motores na vida. Né? É bacana. Ui, por que você começou a defender lavar a louça agora? Por que eu não gosto de lavar a louça? Exceto quando tá quente. Aí é de boas. Aí é estupidamente tranquilo ficar lavando a louça. Porque até refresca um pouco. Enfim. Deixa eu voltar para o Lago Ilha. Aqui é a rota mais rápida para você poder fazer isso. É você nadar essa parte aqui do lago e só vai. Tem alguns grandes atalhos nesse jogo. Mas, de novo... É bom conhecer o mapa para fazer. Bom, eu posso ir para as últimas 10 bombas ou eu posso virar e falar daquele segredo. Ah, eu não posso mais te dar... É, garantir mais qualquer desejo para você. Né? No caso das flechas. Mas uma amiga minha talvez possa. Ela vive na cachoeira dos desejos perto do Lago Zora. Eu vou devolver seus rupis para você. Que você seja feliz. Ou seja, se eu não posso te dar aquilo... O serviço que você quer, eu devolvo o seu dinheiro. Zelda sendo amigo do consumidor desde 1991. Besteiras à parte. Deixa eu pegar as últimas 10 bombas. Não dá para carregar mais do que isso, tá? Dinheiro agora também não é uma coisa que vai me servir muito no jogo. Até certo ponto. Ah, tá. Ótimo. Peguei o pedaço de coração. Dinheiro vai ser muito útil para eu poder jogar alguns joguinhos quando eu for pegar alguns pedaços de coração lá no mundo sombrio. Porque o mundo sombrio é maligno. Né? E também para poder comprar poções. Vai chegar uma hora... Porque, por exemplo, por enquanto eu estou com uma poção azul e uma fada. Eu prefiro carregar fadas no início do jogo e depois carregar poções azul e vermelha no final do jogo. Eu acho bem mais prático. Porque nesse jogo o que acontece? As fadas, elas... Eu vou voltar para o Lago Ilha. Eu acho que é a rota mais prática que eu posso fazer. Porque eu preciso pegar. As fadas, elas te revivem, claro. Então, assim, se você morrer, você... Volta. Bacana. É isso que reviver significa, né? Se bem que eu acho que a fada, na verdade, ela impede a morte. Ela te dá primeiros socorros emergenciais. Tipo... Fudeu, ele tá morrendo. Cura. Magia. Uop. Pronto. Então você não morre, né? Ela não te revive. Ela só impede de você ter um fim horrível. Que é um pouquinho mais agradável. Dispensado que todas as fadas serem necromantes. Isso é interessante, na verdade. Mas a fada necromante costuma dar ruim em vários roteiros. Eu já vi alguns. Eu já também pensei em algumas histórias com fadinhas necromantes. Isso dá uns problemas. Enfim, se você vier aqui embaixo da ponte falar com o sem teto. Que, estiramente, ele tem uma tenda. E eu não sei por quê. Porque, tipo, a ponte é bem larga. E dá pra ver que ela protege ele. Imagino que a tenda seja pra quando tem chuva lateral, saca? Que aí, ok, você se protege mesmo assim. Ah, e detalhe. Se você tentar falar com o sem teto, você nunca mais consegue falar com ele. Então, assim, você vem, ele vem e fala. Oh, você tá com problemas. Segura esse pote. E agora me deixa dormir um sono sem sonhos para sempre. Ok, né? Não precisava de todo esse dramalhão, Owen. Mas eu entendi o que você quis dizer. Que talvez ele tenha morrido. Ou a única função dele era tirar a porra de um pote. Ninguém quis fazer desenvolvedores preguiçosos. Não quiseram nem mais colocar um diálogo que seja no cara. Tá. A rota agora que eu vou fazer, eu preciso ir para o deserto. E depois subir o cacarico. E depois... É, eu acho que a rota aqui é a mais rápida. Por mais que ela seja lerda. Lerda. Teleport vai ser uma coisa que eu, eventualmente, vou acabar pegando. Porque, como eu falei, esse jogo te recompensa muito quando você resolve pegar todas as coisas. Mas eu sinto que ele te pune. Quando você não pega o que é opcional. Ele vem e fala assim. Ah, você não vai pegar o que é opcional? Então eu vou fazer da sua vida um inferno. Eu... Tá bom. Por quê? Por que você faz isso comigo, jogo? Por que você me odeia? Não. Uh, um jarrão de magia. Maneiro. Obrigado. A parte dos 50 rupees está aqui, embaixo. Como eu falei, tem 10 potes com 5 rupees. E esse cara te dá informações genéricas sobre... Olha, tem um segredo em tal lugar. Vai lá e descobre. Porque é assim que eles faziam os jogos na época, né? Tipo, a maior parte das informações está onde você não espera ou quando você começa a explorar. Então o jogo te recompensa por exploração. É o que eu estou falando nesse episódio inteiro. Tipo, olha, te recompensa. Mas ele te pune em si não. Blá, blá, blá. Tipo, é Zelda. Normalmente é assim. Eu acho meio estranho às vezes, mas... Né? Uma coisa que talvez eu tenha que me acostumar na vida. Bom. Aqui é o Aguiná. A gente viu ele no episódio passado. Eu não ligo pra ele. Ele que continua morando no deserto, onde tem escorpiões e nenhuma comida e nem água. E agora eu preciso ir em direção à vila de Cacarico. É... Lembram daquele pedaço de coração que eu vi? Eu falei... Ah, você tem que fazer essa parte aqui da corrida. Né? Mas é bem mais prático fazer com as botas de Pegasus. Então, é exatamente pra lá que nós vamos. Se você chegar em 15 segundos... Ô... Bodega. Não. Não. Ah! Eu acho que eu vou perder. Não. Não. É, provavelmente. Eu fiz isso aqui com... Com o meu pé. Não. Deu 14 segundos. Ótimo. Uh! Pedaço de coração. Oitavo pedaço. Porra! Beleza. Agora eu só tenho mais uma coisinha pra pegar antes de eu fechar o episódio. Está aqui. Você sobe essa parte até o morrinho. Mais ou menos do lado da igreja. E pronto. O nono pedaço de coração. E é tudo isso que eu vou conseguir pegar por enquanto. Até eu escalar Death Mountain e tudo mais. Eu vou parar aqui. Foi mal pra fazer um episódio tão técnico, gente. Eu normalmente não gosto dessas etapas de jogo. Tipo, olha, eu vou resolver só a sidequest. Primeiro porque dá bastante trabalho de edição. Segundo porque fica um negócio meio chato de ficar ouvindo. Tipo, ah, ok. Ele não está falando nada, lenda. Tipo, ó. Ele está me ensinando como jogar. Normalmente eu gosto de falar de assuntos mais variados. E coisas menos importantes. Ou mais interessantes na vida. Mas é isso aí. Espero que isso possa ajudar alguém. Né? Pra caso você esteja jogando pela primeira vez. Ainda é um bom jogo. E eu vejo vocês no próximo episódio. Falou! Tchau! Tchau!